Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 Anete Esse é meu rindo, esse é meu guio, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu guio, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que bota fogo e fla-flu pra mim Cira Mouragem, para a gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo Redentão sempre volou, nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentão sempre volou, nos protege lá de cima em qualquer lugar Gente Carioca no ar, boa noite minha gente, sempre no canal 14 Anete À meia-noite um programa inédito às quintas-feiras E agora com novos horários, hein? Fiquem bem de olho Temos quarta-feira às 11 horas da noite Você que reclamou que dorme cedo Tem terça-feira às 15h30 da tarde Pois é, não reclame E domingo à noite também Tira aquele canal lá, desliga um pouquinho, vira pra cá Quando acabar a coisa boa de lá, começa um filme, gente Em vez de ver filme, vem ver gente, gente carioca Pois é, tive um ano novo maravilhoso Quero agradecer a todo mundo da Rio Tour Estive lá no palco da rua Paula Freitas Foi ótimo Pessoal do Iemanjá, muito obrigado pelo convite Passei o ano novo pertinho de Cláudia Leite No Copacabana Palace Fui convidado VIP, muito obrigado por esse ano Esse ano vai ser de muito trabalho Muito promissor E gente carioca, se Deus quiser, no canal aberto Pois é, gente E pra começar A nossa querida repórter, incansável Gente, ela está num transatlântico de luxo Não voltou até hoje Acho que casou e mudou Casou com o dono da companhia de navios Porque ela sumiu Não se vê mais ela Mas antes, ela passou na barra Lá no teatro dos grandes atores No Barra Garden E foi assistir o espetáculo Todo mundo tem problemas sexuais É isso? É, é isso aí Aquela comédia irresistível E Cida Moraes não mede esforços Cida esteve lá e convidou Melhor, convidou não Falou com o elenco Falou com o elenco e viu muita coisa boa Vamos começar o programa Lá em Alta Com Cida Moraes Esse é meu dia Gente carioca Ai meu Deus, aqui na Barra Hoje invadindo Você, não, invadindo Vocês, não Ai gente Todo mundo tem problema sexual Ricardo, isso te diz alguma coisa? Aquele cenário vermelho É Problemas sexuais, na verdade, acho que todo mundo tem algum As pessoas não gostam muito de falar sobre Mas acho que todo mundo tem algum Vamos checar? Normalmente impotência Aquela coisa assim Ai, fidelidade Aquela sexualidade Perversão Estou com um ponto, né? Perversidade Impotência Tem muita coisa bacana Fidelidade e infidelidade É um assunto, né? Que dá muito pano pra manga Muito pano pra manga, com certeza Vamos até lá, vamos descobrindo Vocês estão aí, né? Querendo saber Eu e o Ricardo E o Carlos Vem, Carlos Vamos descobrir juntos aqui Porque eu acho que a gente vai invadir o camarim aqui Vocês vão com a gente Já, já Isso tudo é isso Essa cama falasse, gente Gente, a gente está chegando agora Gente, é muita emoção Adoro uma coxinha de teatro É um grupo de Salvador Que estão abordando uma matemática muito valorizada Hoje em dia, mas com uma... Bem séria, mas de uma maneira bem humorada, né? Cadu, aquela cumplicidade com a tua esposa, né? Que tudo é permitido Me fala, tudo é permitido na cama? É, cara Eu faço a carta número dois, né? Que é sobre a fidelidade E é uma situação bem complicada Porque eu sou casado com a garota há cinco anos E eu fui o primeiro namorado dela E uma bela... Numa noite, ela confessa que há algum tempo Ela sente curiosidade de pelo menos uma vez só Conhecer um outro homem E ela... Não E ela queria a permissão dele Agora imagina o que acontece no palco, né? Oi É que eu preciso te dizer uma coisa Ai, mas eu tenho vergonha Não, mas com isso você me assusta É, te assustar mesmo, viu? Porque eu tenho que dizer uma coisa Que pode pôr risco todo o nosso casamento Bom, você, Eduardo Eduardo, eu tive a oportunidade de ver Que você tira grandes risadas do público, né? Como nessa peça aborda situações muito interessantes Essa carta que você fala Você fala também sobre Viagra? Também falo Ai, eu sou Você não é importante, Alberto Eu cheguei a pensar isso, eu juro Não, foi isso Isso só aconteceu comigo uma vez Foi com uma menina de colégio Eu era apaixonado por ela Não sei que você está apaixonado por mim É, Alberto Não, senhor Eu sou normal assim Eu fiquei louca quando você não chegou Eu faço uma carta que ele é muito bem adotado Outro não é tanto E também nem funciona Quer dizer, tem pra todo mundo aqui Ô, meu pai, ô Ô, meu pai do céu Que me deu essa piroca Ela sempre foi pra busca da beleza Outros com inteligência Pra mim, pra essa piroca maravilhosa E você como homem Você já tomou Viagra? Não, ainda não Mas não tem problema algum em tomar Caso o dia fale, toma sim Não tem problema algum Você é baiano, né? Mas é aquele machão mesmo? Baiano não mesmo? Que se falhar na hora Volta outro dia Vamos falar na hora Como é carajé com pimenta Que tá tudo beleza Você também é baiano, né? Sou baiano, baiano E de onde surgiu a ideia desse grupo? Quanto tempo vocês estão juntos? Estamos juntos há sete anos Há sete anos a gente estreou lá em Salvador Essa peça Todo mundo tem problemas sexuais Que é o texto do Domingos de Oliveira De Alberto Goldin E há sete anos a gente tá fazendo Salvador, fazendo Nordeste Fazendo algumas cidades do Norte também E finalmente a gente conseguiu chegar até aqui Ao Rio de Janeiro Pra conhecer o público carioca Que é tão famoso no Brasil inteiro Pela maneira como recebe As peças que vêm de fora E a gente tem sido muito bem recebido aqui É um prazer quase sexual Estar aqui no Rio com vocês Meninas! Cida invadida! Invadida! Olha, eu já era fã das três Antes, quando elas estavam no palco E eu tava rindo com elas Vou começar com a Cida Porque minha charada Desculpa, tá? Dá licença, né? Ai, primeiro parabéns Porque gostei muito da tua atuação Que coroa que nada Gostosa Enxuta Baiana Sangue quente Me fala Como é que você chegou nesse grupo? Eu fiz o teste, né? Do sofá, amor? Não, do sofá não Eu fui convidada pra fazer o teste lá em Salvador Saiu no jornal e tal Algumas pessoas foram pelo jornal E alguns produtores ligaram pra outras pessoas E aí eu fui nessa leva Aí fiz o teste com o Fernando Gomes E você tá desde que iniciou o grupo? Tô sim Tô Desde o comecinho das primeiras leituras Eu tô no elenco E como é que vocês elaboraram? Cada uma se identificou com uma carta? Como é que foi isso? Não, o diretor distribuiu mesmo os papéis, né? Porque como são as cartas E a gente também vai revezando com os amantes Que são os que dão os conselhos, né? Durante todos os episódios Então tem uma sequência Não pode mudar demais, assim Somos altereiros dos autores Forças da natureza Entidades, concedentes Cupidos E estamos aqui para ajudar os amamentados do sexo Que são muitos, olha Então ele determinou os papéis de cada um É essa aqui Malandro, isso tem um cor Isso tem uma, 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 um rebolado Reboleixo Reboleixo é bom, bom Reboleixo é bom, bom O Reboleixo é bom, bom Reboleixo é bom, bom Reboleixo é bom, bom O Reboleixo é bom, bom Isso, isso menina O povo ficava ali na plateia Só esperando o momento dela pegar aquele chicotinho dela O meu prazer te dá prazer E se eu tiver fantasias ocultas? Ai, eu vou achar ótimo E vou fazer tudo o que você quiser Aquela carta Hum, me tocou Me tocou, amiga Te tocou, não te tocou? Me tocou lá no âmago Aquela cena, vocês têm que ver A cena sobre preferências sexuais Vamos falar sobre ela É um casal que ele é super tímido Ela é super libertária E aí eles estão Ela fica propondo várias coisas pra ele na cama Aquela brincadeira e tal Só que aí, eu acho que ela propõe coisas demais Além do que ele pode aguentar Aí é muita discussão Aí é a confusão Aí vocês têm que assistir Qual das duas cartas que você gostou mais de fazer? Aquela da higienozinha Pesudinha Toda, toda, toda Se querendo Ou da Libertinas Da safada Porque toda mulher tem uma depravadinha dentro de si, né? Mas não assume Toda tem uma depravadinha e uma santinha É, é, é Aí é difícil dizer assim Porque uma eu faço até com o meu noivo A do... Eu sei, né? Tem que respeitar ele Não pode falar Tem esse lance que é legal a gente fazer Ali já tem uma intimidade Já depois Já conversa sobre a cena Já tem uma Uma coisa assim Mas... Tem uma pegadinha ali Que eu vi, né? Você dá uma tirada de Um sarrinho nele ali Uma casquinha É Mas a outra também Eu adoro fazer isso ali Eu não sei escolher assim Qual que eu gosto mais de fazer Mas assim Eu adoro as duas Porque cada uma tem um humor diferente São personagens completamente diferentes Então assim Acho que se eu tivesse que escolher Eu ia ficar numa situação difícil O que passa pra gente no público É que vocês se divertem muito Durante o espetáculo A gente tem cartaz com essa peça Há sete anos E há sete anos A gente se diverte a peça inteira A gente dá risada Naquele final Que vocês não sabem Mas vão saber Quando vão vir assistir Aquele final A gente ri todos os dias Aquilo é de verdade A gente vê aquela cena E ri o tempo todo E ri durante o espetáculo É muito divertido Assim Vocês tem que assistir Pra ver do que a gente tá falando Primeiro Mariana É uma gostosa Que faz uma loura Agora eu tenho que ser sincera Que você naquela roupa evangélica Você tá muito linda Oi dona Marina Vamos lá senhor Eu vou muito bem Doutor Gonzaga e o senhor Obrigada Mariana de evangélica É dona Marina Menina Que mulher é aquela Que diabo que entrou no seu corpo Saio de um extremo ao outro Eu saio desta loura Arrasante Vou pra dona Marina Que é uma senhora Casada há 20 anos Tão bacana Bonitinha ela Não é Fecha tudo em você Não é Até que alguma coisa acontece E muda tudo na vida dela E do marido A senhora enlouquece Mas é bom Mas ela gosta Vocês estão muito Olha de parabéns Eu tava do lado Numa fileira Que as pessoas Não paravam de rir Mas não paravam de rir Hora nenhuma O homem falou assim Meu Deus Elas querem me matar E caca E riam tanto Não paravam Não paravam de rir Olha Não é assim não Meu filho Vai me pegando assim Não é assim que a banda toca não Raí Ô Raí Oi Tão vendo pra onde? Tô vendo a banda tocar Olha Parabéns E qual das personagens Que você se identificou mais? Ai Cida São tão opostas Eu tenho meu momento Odete E tenho meu momento Dona Marina O tempo inteiro Cida O tempo inteiro Acho que nós temos Esses momentos todos Qual é o seu problema sexual Cida? Eu acho que são todos eles juntos E mais um pouco Eu também tenho Eu acho que são todos Eu tenho tantos Eu cada dia eu tenho um Será que todo mundo tem problemas sexuais? Você tem problemas sexuais? Por enquanto não Ainda não Espero não ter Você já tomou Viagra? Nunca Jamais Não preciso Olha Olha 26 anos só Não quer dizer nada rapaz 26 anos Tô Mentira E vem cá Você é namorada dele? Sou noiva dele Ai Você sabe que esse espetáculo Ele conta Vários peripécias São cinco cartas Que vai descrevendo Tudo que vai acontecendo É super legal Super interessante E uma das histórias É que uma menina Só teve Um rapaz na vida dela E eles se casam Vocês vão Pretendem se casar quando? Em julho Ai meu Deus Tá perto hein Tá perto Pera aí Só namorou ele? Só Ai meu Deus Só namorou ela? Sim Sim E vocês? Há quanto tempo estão juntos? Nove meses Sem nada Nenhum problema Infidelidade Nunca Não Nove meses É problema de fidelidade? Não 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 é infidelidade Não dessa maneira Porque como eu tô falando Nesse espetáculo Aborda várias situações Não é infidelidade Por Traição Não É infidelidade Às vezes Por exemplo Você só teve uma pessoa na vida Aí a pessoa fica maquinando Será que eu posso ter uma outra? Assim Não Com certeza Mas ele já teve lá As namoradinhas dele Ele já aproveitou o que tinha que aproveitar Ah, então parou por aqui Parou, né? Parou por aqui Possessiva, né? Certíssima Certíssima Tá certa Tá certa Tá certa A gente já aproveitou tudo na vida Agora sou meu Perfeito É isso aí Todo mundo tem problemas sexuais E a gente vai se divertir A gente tá em cartaz Aqui no Teatro dos Grandes Atores De quinta a domingo De quinta a sábado Às 21h E domingo às 20h Você pode vir Trazer seus amigos Que eu tenho certeza Que você vai se divertir Porque todo mundo Tem problemas sexuais Cida Moraes Por gente carioca Esse é meu vinho